Presídio de Videvano, Pavia, Itália. Noite do dia 16 de outubro de 2001. Na cela solitária onde se encontra, a reclusa Milena Qualini, durante um certo período, tentou combater a depressão, retomando a sua antiga paixão pela pintura. Mas agora ela não consegue nem segurar o pincel em sua mão e se sente muito fraca. Ela precisa de antidepressivos para se manter mentalmente sã, mas os que toma já nem fazem mais efeito. No último mês perdeu 15 quilos e não consegue mais dormir. Apesar de tudo, Milena ficou noiva por correspondência com outro preso, Roberto, com quem logo se casou na prisão. Para muitos foi uma cerimônia inútil, pois duas semanas depois a sua sentença seria proferida e ela sabia que desta vez a condenação seria severa. Talvez a prisão perpétua, na melhor das hipóteses. No final, ela toma uma decisão. Agora sabe exatamente o que fazer e como fazer. Milena calculou que os guardas passam em frente à sua cela a cada hora, verificando os presos. Ela então rapidamente rasga um lençol, formando uma longa tira, com a qual faz um laço, pendura no armário, enfia a cabeça nele e dobra os joelhos para fazer um nó em volta da sua garganta apertar. O diretor do presídio, ao vê-la, intervém rapidamente. A mulher é socorrida. Seu coração ainda bate, mas é tarde demais e Milena Qualine morre pouco tempo depois. A mulher deixou um bilhete para os três filhos que diziam o seguinte, me perdoem, eu não aguento mais. E assim termina a carreira da assassina em série que foi apelidada pela imprensa como o Anjo Exterminador. O apelido foi dado, pois Milena ficou conhecida por matar estupradores e pedófilos. No vídeo de hoje, contaremos a história de Milena Qualine, uma das raras serial killers italianas. Rara não só por ser uma mulher ou italiana, mas pela forma como escolhia as suas vítimas. E para completar o pacote, a mulher tinha impulsos sadomasoquistas opostos dentro de si. Milena se sentia atraída por pessoas que a faziam sofrer masoquismo. E depois, as fazia sofrer também sadismo. Muitas mulheres reclamam que sempre se relacionam com o homem errado, então, quando trocam de companheiro, encontram o outro igual ou pior. Essas mulheres simplesmente não conseguem adivinhar se o homem será pacífico ou agressivo. Por outro lado, são poucas as mulheres que, como Milena, em algum momento, se vinga daquele homem violento. Deve-se acrescentar que ela era uma mulher amargurada com os golpes que a vida lhe deu. Não só a vida, diga-se de passagem. Qualquer pessoa pode passar por um período de profunda tristeza, por exemplo, quando o ente querido desaparece. Mas quem realmente sofre de depressão se vê triste o tempo todo, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. O que contarei hoje, na verdade, é uma história reinterpretada pelos olhos de alguém taxada como serial killer. Mas talvez esta não seja a verdadeira realidade dos fatos em todos os seus detalhes. Afinal, nunca conhecemos ninguém de perto, não é mesmo? Pois, de perto, ninguém é normal. Mas, vamos começar pelo começo. Milena Qualini nasceu no ano de 1957, em Brone, um município da província de Pavia, na Itália. Seu pai era um bêbado abusivo que sua mãe suportava sem reclamar. Depois de se formar em contabilidade, ela foge de casa e mora por um tempo na cidade de Como. Depois, se muda para Lod, muitas vezes mudando de casa e de trabalho frequentemente. Milena começa a trabalhar como caixa em uma loja. Ela também trabalhou como faxineira e cuidadora de idosos. Até que se casa com um homem de sua vida. E com ele, tem um filho chamado Dário. Mas seu marido, que sofreu de diabetes tipo 1, morre repentinamente de um ataque do coração. Depois disso, Milena começa a beber muito e entra em depressão. Agora viúva, ela volta à região onde nasceu e aluga uma casa em Travaco ou Cicomário, ainda em Pavia. Lá, Milena conhece um alcoólatra assim como ela, chamado Marco Foley, 10 anos mais velho. Os dois se casam e a mulher dá a luz a duas meninas. O homem mal consegue se estabilizar em um emprego formal e, ocasionalmente, trabalha como motorista de caminhão. E, claro, como não poderia deixar de ser, Marco é muito ciumento e agressivo. E mesmo que falte dinheiro em casa, ele se recusa a aceitar que Milena arrume um emprego. Porque, para ele, mulher que trabalha é mulher que trai. Então, para sustentar a família, o homem manda Dário, filho de Milena, do primeiro casamento, arranjar algum emprego, obrigando o garoto a interromper os estudos. Se não bastasse toda essa situação, Mário também costuma agredir Dário frequentemente, sem motivo algum. Quando os oficiais de justiça aparecem para uma execução hipotecária devido às dívidas do marido, Milena decide começar a trabalhar em casa. Ela então desperta um dom que nem sabia que tinha, o de pintar. A mulher desenha e pinta paisagens locais em tecidos e porcelana e também confecciona cartões postais. Mas os rendimentos com a venda das pinturas são escassos. Buscando uma vida melhor, em 1995, Milena se separa de Marco e muda-se para este, província de Pádua, levando consigo apenas o seu segundo filho. Ela trabalha como faxineira em uma academia de ginástica e completa a renda do mês como empregada doméstica na casa de Justo da La Poça, um senhor aposentado de 83 anos. Mesmo trabalhando dobrado, as dívidas vão se acumulando, então a mulher pede algum dinheiro emprestado para o senhor da La Poça. Mas ela não consegue pagar as prestações conforme combinado, e o homem idoso propõe quitar o empréstimo fazendo sexo com ela. Ao recusar a proposta indecente, ele tenta estuprá-la. Para detê-lo, Milena quebra uma lâmpada em sua cabeça. O homem cai no chão inconsciente. Antes de chamar a polícia, a mulher espera algumas horas, deixando o sangue escorrer do corpo, estática, apenas observando. O ancião é finalmente socorrido, mas morre no hospital após dez dias de agonia. O crime é registrado como queda acidental. O homem foi encontrado no chão, perto da cama, e segundo os investigadores, suas fraturas são compatíveis com uma queda. Mesmo assim, com medo, Milena foge. Chegamos agora no ano de 1997, ano em que Milena volta a viver com Marco Foley, marido de quem se separou e seus filhos. Nesse período, Milena entra novamente em depressão profunda. Ela passa a beber constantemente e começa a usar outras drogas pesadas. 2 de agosto de 1998. Foi um dia quente. Não só no clima, mas na vida de Milena. Depois de mais uma briga intensa com Mário, ela espera que o marido adormeça. Pega uma grande corda e a amarra em seu pescoço. O homem desperta e tenta se libertar, mas ela o atordoa batendo em sua cabeça com a caixa de joias e começa a estrangulá-lo. Depois de um tempo quando o corpo de Mário já entrava em estado de rigor mortes, ela o leva até a varanda e liga para a polícia. Solução do outro lado da linha, aos prantos, Milena confessa. Eu matei o meu marido. Em 26 de abril de 1999, o tribunal de Vogueira a condenou a 14 anos de prisão. Mas poucos meses depois, em apelação, por ter sido diagnosticada como portadora de doença mental parcial, a sentença caiu para 6 anos e 8 meses. Mas Milena não foi para a cadeia. Ela foi autorizada a cumprir a pena em casa, com a obrigação de frequentar uma comunidade de reabilitação para alcoólatras. Os filhos, ainda menores, foram confiados a uma irmã de Milena. No primeiro centro de recuperação, Milena consegue ser expulsa depois de apenas três meses, porque continuava bebendo escondido. No segundo centro de reabilitação, ela conhece um ex policial, que inclusive a aprendeu no passado, chamado Salvatore, que oferece a sua hospitalidade. Mas depois de dois dias, o homem tenta estuprá-la e ela foge novamente. Milena não tem nenhum familiar disposto a recebê-la em casa e, estando em prisão domiciliar, não pode trabalhar para pagar o aluguel. Ela, então, entra em contato com um homem após ler o seu anúncio em um jornal. Os dois se conhecem e, em pouco tempo, Milena vai morar em sua casa. O nome do homem é Ângelo Portelho, de 53 anos, que trabalha como torneiro mecânico. O que a mulher não sabia é que Ângelo tinha saído da prisão recentemente, depois de cumprir seis anos de cadeia por estuprar suas três filhas menores de idade. Certa manhã, ele tenta fazer Milena se vestir de maneira provocante. Ela se recusa e Ângelo, depois de esbofeteá-la, a estupra duas vezes. No mesmo dia, no início da tarde, a mulher coloca 20 tabletes de tranquilizante em seu café para fazê-lo adormecer profundamente. Em seguida, ela deita o corpo na banheira e abre a torneira. O homem se afoga sem recobrar a consciência. Milena, então, move o cadáver até o jardim e o cobre com esterco. Ela não devia sair de casa estando em prisão domiciliar, mas no dia seguinte é parada pela polícia no carro de Ângelo, no centro da cidade. Tecnicamente, isso é caracterizado como evasão. Milena é levada para a prisão, de onde continua mandando cartas para Ângelo, para fazer de conta que o homem ainda estava vivo. Como a filha mais velha de Ângelo relata o desaparecimento de seu pai, apesar de sofrer violência no passado, a polícia vai investigar a casa de Portelho. O corpo do trabalhador é, portanto, encontrado duas semanas após a sua morte. Embora Milena inicialmente negue tê-lo matado, ela é pega pelo DNA de seu cabelo encontrado na cama desarrumada. Só então confessa o assassinato. Os investigadores também recebem denúncias sobre a morte do aposentado Dalla Poça e a mulher confessa tê-lo matado em troca de uma redução de pena. Alegou legítima defesa e foi para a prisão. Milena Qualine é submetida a um minucioso exame psiquiátrico, do qual é diagnosticada como uma psicopata com distúrbios histéricos, mas que quando mata tem perfeita consciência de seus atos. Conforme explicado no início do vídeo, essa história foi construída com base nos inquéritos policiais, no relato dos investigadores e nas declarações da própria Milena à imprensa. Como demonstração de que o que acaba de ser contado deve ser considerado ou reinterpretado de acordo com o entendimento de cada um, não é difícil de entender porque poucos meses depois do suicídio dela na prisão de Volgueira, foi descoberto que as andanças da mulher foram muito mais amplas do que ela admitia. Milena passou por três cidades ao longo da vida, em Leste e Ancora, cidades de Marche, e em Comatio, na Emília Romagna. Essa estadia corresponderia à morte violenta de outros três homens, mas até hoje não há evidências de que ela realmente os matou. Todas as provas contra Milena nesses três casos se mostraram apenas circunstanciais. Dias antes de cometer suicídio, ela conversa com o psiquiatra e criminologista Ruben de Luca. Em sua conversa gravada, a mulher disse o seguinte, Não suporto quem me agride. Eu sinto uma forte necessidade de me vingar e, algumas vezes, perdi o controle. Demonizada por alguns e endeusada por outros, você acha que Milena Qualine deve ser incluída na categoria dos assassinos em série? Alguns diziam que ela era erotomaníaca. A erotomania consiste na convicção delirante de uma pessoa que acredita que outra pessoa, geralmente de uma classe social mais elevada, está secretamente apaixonada por ela. Mas não é só isso. A mulher sempre buscava um amor ideal sem nunca encontrá-lo. Tanto que matou as pessoas com quem tinha um relacionamento, ou pensava que tinha. Pessoas que a decepcionaram com violência, ou com comportamento cínico. Milena viveu um conflito perene entre o seu mundo de fantasia e a realidade. Conflito este que resolveu descarregar em agressão física. Ativistas dos direitos das mulheres da Itália escreveram uma carta após o suicídio da mulher. A carta repercute até hoje. Agora eu irei ler um trecho da carta e gostaria de saber a sua opinião. Milena só não é uma heroína para as pessoas que dividem a realidade entre o bem e o mal. A realidade de cada um é diferente e as ações são neutras em si mesmas. Aposto que se fosse você, a mulher agredida, estaria batendo palmas de pé para Milena, uma verdadeira heroína. Dito isso, não podemos deixar de admirar a pessoa que consegue agir como ela. Poder ganhar força e eliminar pela raiz quem agiu causando sofrimento, isso não é bom nem mal. É a justiça que em si mesma é neutra. Então, eu pergunto a vocês. Qual a utilidade de dominar a raiva quando a explosão é o antídoto para a própria raiva? Em contraponto à carta que eu acabei de ler, o juiz que condenou Milena respondeu dizendo o seguinte. Em cada um de nós existe uma porcentagem do mal. Basta encontrar a fonte certa que o desencadeia. Existem aqueles que sabem como dominá-lo e aqueles que não podem. Uma pessoa que é capaz de matar não para se defender, mas para se vingar, certamente não é uma pessoa indefesa e nem mesmo uma heroína, porque ela faz justiça para si mesma. Ela só é incapaz de dominar a raiva e o ódio. O livre-arbítrio existe para todos e ela poderia ter escolhido o bem. É realmente um assunto bem polêmico, mas desta vez não deixarei a minha opinião. Quero que você diga. Milena agiu certo? Ela foi uma heroína? Ela foi um monstro? A mulher se perdeu em seus atos ou agiu certo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.